A paz do Senhor a todos, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te dar força, te dar fortalecimento, te dar graça nesses dias tão cruéis que estamos vivendo, que a cada dia, a cada instante, a nossa força, ela venha a se multiplicar porque nós sabemos que sem a força do Senhor, nós não vamos a lugar nenhum então meu amigo, meu irmão, eu quero te dizer que Jesus é o remédio para a tua ferida Jesus é o remédio para a tua dor, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que você vem enfrentando mas eu quero te dizer que o Senhor sabe, o Senhor sabe da tua ferida, o Senhor sabe a cruz que você está carregando e eu quero te dizer que o Senhor, Ele vai curar, que o Senhor, Ele vai te dar fortalecimento, Ele vai te dar graça é no momento dEle, é na hora dEle, então não se deixe levar pelas falsas palavras e pelo seu desânimo porque o Senhor, Ele vai te animar. Um beijo a todos, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.